Olá, você que acompanha o Clique RDC, nós estamos aqui no trevo de acesso a Chapecó. Nesse momento, cerca de 60 manifestantes estão aqui. Como vocês podem ver, eles estão com bandeiras pretas, bandeiras vermelhas do MST. Alguns jovens estão com o rosto coberto, estão aqui já começando a se mobilizar para greve geral. Deve ter início por volta das 9 horas da manhã. Eles estão com banda aqui, inclusive, uma espécie de uma fantástica. Estão fazendo a chamada, o chamamento para as pessoas que venham aqui e participem disso. Nesse momento, somente uma das marginais que sai aqui do Chapecó está fechada. A pista central está toda ela liberada. O elevado também está liberado por enquanto. E nesse momento, a gente vai caminhar um pouco aqui para mostrar. A PRF está aqui também fazendo a orientação com relação ao que pode ser feito, enfim, para evitar qualquer tipo de transtorno. Inclusive, a viatura da Polícia Rodoviária Federal está aqui. Viatura da ROCAM. Os policiais da ROCAM estão mais abaixo também para dar toda a segurança para esse evento. Temos mais algumas pessoas que estão se reunindo embaixo do elevado também. E essa é a situação nesse momento. Esse grupo aqui acabou de chegar agora de ônibus. O ônibus chegou, eles desembarcaram. Inclusive, o ônibus foi vistoriado pela Polícia Rodoviária Federal. E agora eles estão dessa maneira aqui, olha. Essa é a situação nesse momento aqui no trevo de acesso a Chapecó. Muitas bandeiras do MST, outras faixas também, vários dizeres. Fora Temer, pedindo aí que a reforma da Previdência não seja votada. Tem várias outras informações e reivindicações que já faziam parte da primeira greve geral que aconteceu há cerca de um mês aqui na cidade de Chapecó e que a gente também fez a cobertura. Qualquer informação nós vamos repassar através das postagens do Clique RDC. E aí